Boa tarde galera, e aí como é que você tá? Tudo bem? Começando aqui agora mais um videozinho pra você Vamos ali entregar umas churrasqueiras Esse monte de produto aqui ó E aproveitar o dia que tá bonito Na volta eu vou dar uma filmada de drone Em outro lugar pra você parar de reclamar que eu tô filmando todo dia a mesma paisagem E você segue as cenas aí Tá bom? Tamo junto, eu tô cansado que eu tava correndo até agora Um abraço Ah, quero deixar avisado pra você também Pra você acessar o canal do Alemão Desbrava Japão Que ele fez um video lá abrindo um presentão que eu mandei pra ele Um presente top mesmo Coisa de alta qualidade Mandei pro Alemão Tá, ele vai fazer o video abrir pra vocês E eu quero ver esse video dele bater mais de mil Toro pau Segue as cenas, depois da motoca não é conversa mais Tchau, tchau, tchau 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 E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 parafuso, põe a sua cabeça para funcionar e usa o sistema com parafuso, mas por enquanto vamos aos detalhes aqui, rápido e rasteiro aqui tem essa orelha aqui que precisa ser tirada essa orelhinha, ela é marcada com quatro pontos de solda, você tem que achar o ponto de solda e faz uma marquinha nele, você viu o pontinho de solda você faz uma marquinha em cima dele depois dos quatro pontos de solda marcado, você vai fazer um leve furo com uma broca aqui em cima, bem aonde está a solda só para tirar o lugar onde está a solda furamos somente a primeira lata aqui de cima cortamos a solda mais ou menos, não deu para cortar ela não corta por completo agora é só bater aqui com uma ferramenta você vai tirar essa orelha daqui olha lá, você vai conseguir quebrar ela pronto agora você tirou a alça dela agora sobrou para a gente tirar a torneirinha dela aqui olha, esse gás não é gás inflamável você pode ir com tranquilidade embora você tenha que certificar que está vazio vai dar um sopro alto aqui você pode se assustar e se machucar e use luva um negócio para segurança eu não uso usa você torneirinha torneirinha arrancada não serve para nada joga fora vai para o ferro velho fazemos agora um acabamento aqui em cima ok agora você vai ter que fazer a marcação dela você que não vai ter o gabarito você vai fazer assim coloca ela fixa num lugar onde ela não vai se mexer coloque dois tijolos alguma coisa num lugar que ela não vai se mexer com uma plataforma reta e a outra para cima assim você vai prender a sua caneta aqui na altura que você quer numa planície assim pode ser uma tábua num lugar liso e você vai fazer isso aqui ó tá então a medida daqui com aqui vai dar por igual em todos os lados como eu faço várias eu tenho meu gabarito se você for fazer para a venda assim como o Zé Ruela faz pode fazer também um gabaritozinho eu gosto de deixar que ele tem quatro umbigos aqui ó eu gosto de deixar esses quatro umbigos bem dividido e faço o risco aqui no meu gabarito ó é ele aí pronto já a marcação dela não me demorei muito tempo com isso agora eu pego outro gabarito que eu tenho que é esse aqui que é para trabalhar com segurança coloco ela aqui e agora eu vou fazer o corte dela e a gente volta já vamos lá feito isso dentro dele tem esse caninho antigo também né feito isso vamos tirar essa rebarba dela e aí feito isso daqui da borda para cá você vai marcar é a média de dois centímetros essa largura aqui ó a largura de um faz um risco aqui ó na parte de baixo né parte de cima você não vai fazer muita coisa não essa é a parte de cima dela vamos deixar reservado aqui na minha mesa eu já tenho aqui uma marcação na medida que ele cabe aqui já tá tudo riscado aqui que já cai dentro do padrão porque eu faço várias iguais mas você vai medir aí uma distância que vai dar correto para ficar igual quatro furos que vai ter que fazer na lateral dela ela ficou assim ó marcada aí ó dos dois lados aí vai quatro furos então eu faço primeiro com uma broca fina dois lados né agora eu passo aqui uma broca mais grossa no meu caso de dez milímetros agora a gente precisa ter dois 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 agora a gente precisa ter quatro barras de ferro duas de setenta e seis e duas de vinte e seis temos aqui dois ferro de vinte e seis que a largura aqui é vinte e cinco corta vinte e seis para sobrar um de cada lado e passa no furo tá ok agora temos duas barras de setenta e cinco vamos fazer dobra nela eu tenho aqui um dobrador mas você pode dobrar de outras maneiras eu vou dobrar dois lados de vinte e quatro porque eu preciso vinte e cinco na dobra ela ganha um centímetro eu dobro um mais ou menos depois a gente conserta vinte e quatro duas dobras esse aqui vai ser o pé da churrasqueira agora a gente vai acertar os dois pra ficar idêntico um com o outro verifico esse lado aqui tem que ir um pouco mais pra cá pronto vamos fazer a mesma coisa com o outro pronto praticamente igual agora a gente pega confere a altura se tá perfeita tá igual as duas alturas agora vamos colocar ela aqui ó aí agora é só soldarmos essa ponta e essa ponta essa ponta e essa ponta e agora solda-se o outro lado pronto ó basicamente é isso ficou uma cestinha e esse pé vai virar pra trás depois com uma trava e vai se tornar o pé dela e depois a tampa você pode usar aqui corrente de bicicleta não precisa travar com dobradiça você pode usar corrente de moto pra juntar a tampa e tá feito uma travinha aqui pra esses pés não entrar mais pra dentro do que isso pronto praticamente acabado no próximo vídeo eu te mostro ela acabada porque agora já é tarde mas você viu como é que é fácil é um tapa temos gabarito né segue as cenas vamos bater um papo com o tio Silvio ou não ah vou falar com você velho segue aí a cena e aí beleza contigo eu tô sem força de fazer vídeo ultimamente igual fazia de primeiro que chegava aqui assim e aí galerinha que curte os meus vídeos tá tudo bem aí com vocês não sai mais legal eu tô morto eu não sei se é a idade eu não sei se é a gordura eu não sei se é a cachaça eu não sei se é o sono você dorme muito ou durmo durmo fácil demais da conta tem um monte de tipo de sono né mas tem as insônia aquela hora que você deita e acorda e pensa que já descansou umas oito horas mas as vezes você dormiu só quatro e já acordou pá 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 não dorme mais velho depois ou coisa ruim parece que você já acordou pronto pra jogar a bola mesmo não é aquele sono que você dorme e acorda não quero levantar ai aqui tá bom não não é você já abre o zóio pá rapaz aquilo ali é uma coisa de louco e eu tenho uma facilidade enorme de dormir rapaz não é diabetes sei lá das quantas que você vai falar umas asneiras aí dei de menino facinza quando ela dorme uma vez eu tava numa discoteca era lá em bebedouro no patrocínio era um salão de dança e eu tava lá no patrocínio e de repente eu falei ah galera é o seguinte eu tô com sono velho aquela caixona de som com aqueles arte-falante enorme tinha uma cadeira do lado dela eu sentei do lado da cadeira da caixa de som debrucei nela assim ó igual eu tô aqui nessa mesa aqui assim ó acordei com a galera passando vassoura e não tava aberto porque eu não bebia eu durmo muito fácil se eu deitar aqui no chão aqui assim ó se tiver quentinho uma roupa uma cobertura uma coisinha gostosa 1,2,3 eu deito no sofá depois do almoço 1,2,3 e essa não pião que dorme fácil eu sou idiota diz que isso aí é uma doença que nós tem é eu tenho um nome louco aí não sei o que é de usar o sono pra fugir de problema olha que coisa incrível tem gente que tá com problema não consegue dormir eu tô apavorado aí eu deito e durmo só que você acorda o povo levanta ali é igual bebê vou tomar uma pra ver se passa eu tô com sardade dela ela me deixou no outro dia passou você acorda de manhã são uma ressaca do caramba e a dor no coração do mesmo jeito que a mulher não voltou se é assim qual é o seu jeito de sono como é que é você dorme fácil você não consegue dormir você tem sono tem vez que eu durmo no sofá assistindo televisão ou ali na sala até vocês tomarem banho eu vou dar uma deitada aqui dou esticadinho no sofá aí as meninas saem do banheiro e eu tô aí a dona Marcia tá vendo televisão ela larga eu ali quando ela vai subir pra cima bem vai tomar banho que eu vou pra cima eu acordo doiado no relógio da parede assim uma hora duas horas vixi aí eu acordo doiado no relógio já é uma hora duas horas vixi aí eu vou tomar um banho aí o zóio fica tá agora eu vou pra cama vai pra cama deitar tiktok youtube sei que lá sei que lá e o sono parece que não vem parece pra mim 30 40 minutos depois ali ó o celular cai na testa por que que eu tô falando de sono aqui hoje eu nem com sono tô eu não sei véi meus vídeos é meio aleatório né véi uma hora eu chego aqui falando de um negócio chego falando de outra mas é interessante né porque é um umas conversas que as vezes acontece com você e e as vezes as pessoas comentam aí embaixo e a gente fica sabendo umas coisas que nós não sabia eu aprendo muita coisa aqui com os comentários das pessoas aí falo uia eu aprendi bastante coisa é tem umas coisas que os caras escrevem aí que eu falo uia uns nomes de doença que você nem sonhava parece aí a vida hoje tá muito fácil né véi com esse negócio de youtube que essas coisas que a gente vê na internet tá fácil demais hoje você vai no médico se consultar você já chega com o resultado do seu da sua consulta porque você sente uma dor aqui um negócio aqui um alguma coisa esquisita você já vai no google tchic 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 já vê tá 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 puxa esse negócio é tal coisa ou no médico você vai lá vai doutor eu tô sentindo uma dor aqui assim e eu tô achando que isso aqui é isso 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 o doutor só vai falar pra você assim ó é mesmo pagou caro pro doutor falar uma coisa que você já sabia o que você tava sentindo você pesquisa tudo no gru gru você já fica sabendo o que que tá acontecendo hoje em dia tá fácil tem gente que acha que tá difícil tem as coisas hoje dá um nervoso quando eu vejo um rapaz olhar pra mim ai tá tão difícil difícil tá seu fiofó rapaz você lembra dos orelhão? não é esse não você andava mais de 3, 4 quarteirão pra ir até no orelhão com chuva chegar lá você queria jogar uma ficha pra passar um recado pra outra pessoa chegava lá tinha um Zé Ruela que passou lá e quebrou o telefone vândalo tá chovendo ou você fica lá debaixo do orelhão esperando a chuva passar e não conseguiu fazer nada e depois volta pra casa porque nem telefone você tem não tem mais que fazer nada hoje você passa o dedo no seu smartphone fala olhando no vídeo cara a cara dá o seu recado e desliga e as pessoas falam que tá difícil olha um bebedouro eu morava no Jardim Cláudia 2 e eu trabalhava na Vila Paulista lá em cima é longe e é uma baixada e uma subida eu ia de bicicleta todo dia saia de casa cedo pegava a bicicletinha a Dona Márcia era bagageira e pautorava trabalhava o dia inteiro em pé fazendo força chegava lá umas 5 horas da tarde pegava a bicicletinha voltava pra casa chegava em casa já tarde 6, 7 horas todo dia essa vida isso quando eu tinha bicicleta eu dava graças a Deus porque antes da bicicleta o Zé Ruela fazia isso como? a pé meu filho sabe aquelas mochilas umas mochilas esquisitas de napa ponhava ali dentro o carneirão de comida colocava as coisas ali e rachava na canela velho do jardim procura aí o Google Map Bebedouro Jardim Cláudia 2 Vila Paulista e vê aí o caminho que o Zé Ruela fazia vai ver com o seu zói todo dia cedo chegava em casa daquele tipo né só o pó que nada Zé Ruela chegava em casa oh vamos jogar bete ia jogar bete ainda na rua correr atrás de bolinha pra no outro dia levantar 5 e meia sair na caminhada e o pau torava e hoje em dia você olha pra mim e fala que a vida tá difícil o negócio tá difícil seu fiofó moleque sem vergonha eu queria ter uma máquina do tempo pegar essa molecada de hoje que fica reclamando de besteira colocar tudo dentro da máquina do tempo e digitar lá 1980 ou 70 e alguma coisa levar lá e sortar fala toma aí fica aí fica aí que eu vou cortar pra 2023 e depois de uns vinte de um mês eu venho te buscar viu fiofim se vira quero ver você se virar naquela situação ali que a molecada de hoje em dia reclama demais eis eis acorda de manhã cedo fala ai tô cansado cansado do que miséria sonhou que tava trabalhando dormiu oito horas levanta meio dia meio dia levanta a cama ai canseira chega a me dar azia eu fico nervoso dá vontade de bater você manda fazer um negócio um negocinho simples faz isso aqui já vou na minha época mamãe falava vai varrer o quintal você falar já vou já vou não era a resposta não já vou era chinelo na orelha hoje em dia não pode nem bater nesses meninos a lei já te proíbe até esse negócio e se alguém vê você batendo numa criança eu tô falando espancar judiar machucar não tô falando isso mas dá umas palmadas uma chinelada até mesmo uma vara verde bater nas perninhas é bom cura a loucura do menino a bíblia fala que todo menino nasce louco a vara verde cura a loucura do menino tá escrito lá bater pra poder pôr no eixo o negócio senão não aprende vai ficar com raiva do papai raiva da mamãe sempre amei minha mamãe mas apanhava por causa da besteira uma vez eu apanhei muito 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 porque eu fui dormir de relógio o relógio não pode pôr pra dormir vai riscar o relógio mirvane não mãe eu tô a parede tá do lado de cá eu tô dormindo pra cá eu falei pra tirar esse relógio pra dormir a mãe vai riscar nossa foi contra a ordem tirou o relógio e levou uma cintada mais feia mesmo outra vez tava eu e meu irmão brincando no terreiro e tinha uns negócios de paquerinha né das crianças não rolava nada mas você sentia eu gosto dela ela gosta de eu e a menina tava lá do outro lado da rua olhando nós brincando no quintal do lado de cá e eu com meu irmão brincando do lado de cá e de vez em quando eu dava olhando pra ela olhando pra mim com as coisinhas daí um pouco meu irmão fez uma uma besteira lá com a minha coieca meu negócio que eu tava mexendo lá e eu fiquei nervoso e na hora eu xinguei meu irmão eu falei um palavrão pro meu irmão a mãe tava do lado estendendo roupa do vará rapaz do céu quando eu fechei a boca do palavrão eu tava brincando com um com a madeira uma ripa a ripa quebrou em 30 pedaços da minha cabeça e a menina lá do outro lado da rua só olhando assim pra mim eu vi que a carinha dela tava com dó tadinha mas não podia fazer nada né oh bodezo que vergonha que dava velho e hoje em dia as crianças falam que tá difícil falam que tá tá complicado tem celular tem carro tem tem tudo na mão falam que tá difícil vai conseguir colocar na cabeça deles que hoje tá muito 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 fácil tá mamão com açúcar a vida hoje eles não sabem como é que foi a realidade daquele dia eu fico pensando como é que será o futuro se hoje tá fácil o futuro vai tá mais fácil ainda e aí os meninos do futuro vai reclamar os de hoje vai falar você não veio na minha época a gente tinha que pegar um smartphone digitar o número tinha que procurar abrir o vídeo olhar e conversar com a pessoa não sei que jeito que vai ser o futuro e porque que essas crianças vai reclamar eu sei né é estranho essas coisas né mas de vez em quando eu fico pensando nessas coisas maluca que acontece na vida de hoje o mundo muda muito né e muda rápido a gente só tem que tomar um cuidado porque muda muito rápido vai passar essa vida minha a sua a de todo mundo e aí vou te fazer a pergunta que não quer calar você está preparado tá preparado meu filho para com a sua vida falar assim acabou e aí você tá preparado você tá preparado ah eu não sei velho eu tô falando com a câmera como se eu falasse com um espelho você está preparado segue as cenas aí no próximo vídeo esse vai ficar por aqui porque eu tô muito cansado um beijo do gordo e você tá preparado você tá preparado tio tchau vai lá amor experimentando o tal o misushiro fizemos ela tomando direto vê se é bom tem cheiro de pó gloss mas é bom gostou? que bom amor pó obra é uma coisa triste depois dessa só tomando uma né Zé? a minha nariz é de batata também ó ave maria falou Silvio tudo é bom um abraço